O DENSE MISTÉRIO Um denso mistério envolve Óbidos na Idade Média. Se relativamente à presença romana, com as escavações da Cevitas Romana de Urobríssimo, confirmam a sua presença em Óbidos, no que respeita ao período germânico e ao período islâmico, não existem vestígios arqueológicos ou provas que nos indiciem a presença na Vila de Óbidos. Tradicionalmente, sabemos que a conquista de Óbidos terá partido de um plano astuto de Afonso Henriques com Gonçalo Mendes da Maia, que permitiu, através da entrada da conhecida Porta da Traição, uma ofensiva que conquistou a Alcáceva. É dito até que grande parte daquilo que hoje nós vemos de Óbidos se deve exatamente à reconquista cristã e ao papel que os primeiros reis de Portugal têm na formação da própria Vila. Se da herança islâmica temos aquilo que poderemos definir como o sinuoso circuito das ruas, a privação do espaço urbano e a fórmula como a Vila foi caminhando para sul, no que respeita à nossa herança medieval, é sobretudo com Dom Sancho, Dom Dinis e Dom Fernando que hoje temos esta cintura da muralha que podemos observar. É graças sobretudo às colegiadas que no final da Idade Média existiam na Vila de Óbidos que esta dimensão de crescimento da Vila e desenvolvimento foi-se efetivando ao longo dos séculos. O que é o Brasil? Tchau, tchau.